Fala galera do canal, tudo bom? O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira 9 para o duelo diante do Liverpool, do Uruguai, em partida que acontece no Estádio Centenário, de Montevideo, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Abel prepara a equipe para o duelo, porém, além dos trabalhos que envolvem a parte esportiva do palestra, os bastidores estão agitados por conta de especulações do mercado da bola. A que mais tem chamado atenção é sobre o interesse do Chelsea à ING sobre Estevão. No entanto, outra cria da academia também brilha na vitrine alviverde. Luiz Guilherme já demonstrou seu potencial promissor e propostas para contratá-lo começam a estampar os noticiários. Contudo, nesta terça-feira 7, a imprensa da Inglaterra apontou que o Chelsea também está de olho no camisa 31 e pretende apresentar uma oferta de 80 milhões de libras. Cerca de 500 milhões de reais para contratar tanto Estevão quanto Luiz Guilherme. O portal TBR Futebol detalha que a equipe inglesa desejava agilizar a transação, da mesma forma que o Real Madrid fez com o Hendrick. Porém, como as regras da FIFA estipulam que os jogadores não podem se mudar antes dos 18 anos, o plano precisa ser modificado. Isso porque Luiz Guilherme poderá se transferir no meio do ano, mas Estevão terá que esperar até 2025, pois só completará 18 anos em abril do ano que vem. De acordo com o jornalista Graeme Bailey, os Blues estão dispostos a ir além das 50 libras, cerca de 317 milhões de reais, pretendidos pelo Verdão. No entanto, o Chelsea sabe que precisa agir com certa rapidez, para não perder as contratações, algo que ocorreu justamente com o Hendrick, que conversava com os indoneses. Mas o Madrid acabou levando a melhor na disputa. Gigantes da Europa estão de olho nos atletas. Guilherme é observado pelo Arsenal, Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique, enquanto Estevão entrou no radar novamente pelo City Bayern, mas também por Real Madrid e Barcelona. De fato, as crias são valiosas, e um exemplo se destaca. Se apenas o camisa 41 for vendido, apenas pela transação de Estevão, o clube consegue arrecadar o total que pretende com vendas, o que descartaria outras saídas do elenco. Mas o Palmeiras não está de olho no mercado apenas por conta de possíveis saídas. Nos bastidores veio a tona que a direção pretende contratar Luciano Rodrigues, atleta uruguaio considerado como grande revelação do Liverpool. No entanto, para contratar o jogador que é considerado o novo Luiz Soares, o alviverde terá que superar a concorrência do River Plate, da Argentina. A notícia desanimadora é que o agente do atleta dá prioridade para os argentinos, como apontou recente matéria do Bolavic Brasil.